bom dia gente tudo bem com vocês que visitam o meu canal de frutas do cerrado aqui vou postar para vocês aqui uma novidade que dá no geralmente nas matas matas e no cerrado é o feijão olho de boi postei mais como curiosidade mesmo que não é uma fruta comestível aqui pessoal essa fruta aqui parece um feijãozão tá vendo por isso feijão olho de boi ou então gente cipó olho de boi como eu disse não é comestível tem um nome científico gente de cleócea grande flora é uma planta trepadeira aqui é uma planta trepadeira tá vendo portanto ela está em cima de outras árvores e essa planta aqui gente é muito boa também para quem tem problemas de saúde como mal de paxo e também como quer ver se eu estou lembrando aqui ela é muito boa também gente para quem sofreu AVC para prevenir também eu vou postar lá em plantas medicinais que curam mas vocês quiser saber sobre o feijão olho de boi tá lá beleza pessoal não mais agradecer você tem assistido meu canal compartilhado vou estar sempre colocando frutos do cerrado como eu disse essa não não se come mas assim que tiver mais frutas no cerrado eu vou estar em busca para mostrar para vocês beleza pessoal no mais é compartilha o vídeo quem se inscreveu se inscreva ativa o sininho de notificação beleza pessoal um abraço a todos para vocês e aí e aí e aí e aí Obrigado.